Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui dar uma dica pra você que está comprando perfume, está achando que está muito agrindo chuchu, muito fraquinho, como melhorar o desempenho do seu perfume, como deixar ele mais potente, certo? Quer saber disso? Então já se inscreva no canal, deixe aquele super like pra ajudar e compartilhe o vídeo com todas aquelas pessoas que estão achando os lançamentos de hoje em dia muito agrindo chuchu, fixa na pele, né? Porém, é maravilhoso o perfume, certo? Bom, estou aqui, ó, nas minhas mãos, minha intuição. Gente, sinceramente eu achei, eu tenho intuição antiga, né? E eu achei essa intuição aqui maravilhosa, né? Sem dúvida, está o mesmo cheirinho, porém... Gente, como não há má intuição? É simplesmente maravilhoso. Porém, ele está mais fraquinho do que o antigo que eu tenho aqui. Lógico, o meu tem 10 anos já, esse aqui a Natura acabou de fazer. Gente, eu penso assim, é minha mentalidade, tá? Minha opinião, não sei se é verdade. Quando um perfume volta, um perfume depois de 10 anos, 20 anos, nunca vai ser a mesma bomba de antigamente, certo? Por quê? Primeiramente, a Anvisa não deixa mais usar algumas matérias que eram usadas antigamente, certo? Segundo, antigamente os perfumes eram mais bons porque eu creio que as empresas não produziam em massa muito grande, tá? Tinha uma grande produção, mas não muito grande como é hoje. Hoje em dia, eles produzem muito e muito rápido, certo? Não dá tempo de o perfume macear, como dizem, né? Ele pegar, fixar mesmo, certo? E como fazer o seu perfume ficar mais forte, então? É isso que eu quero falar para vocês. Eu comprei aqui, ó, o meu Ilha Laços, quando saiu o final do ano, retrasado já, né? Gente, o tempo está voando. Ilha Laços chegou para mim. Gente, eu fiz a resenha dele, eu amei esse perfume. Porém... Que maravilha! Porém, o meu veio muito água e chuchu. E eu falei, nossa, que pena, porque o perfume é maravilhoso. Está muito aguadinho, muito fraquinho. E daí, o que aconteceu? Hoje em dia, eu pego isso aqui, ó. Está uma bombinha. Não está uma bomba, tá? Mas está muito, mas muito mais forte, muito mais potente do que estava quando ele saiu, certo? Como você faz isso? Bom, primeiramente, se você já fez perfume, se você já comprou um perfume, fez artesanal perfume, você vai naquelas lojas e fabrica aquela mistura para fazer o perfume, que vem o álcool, vem um monte de coisa misturada. E aí, você compra a essência separada e coloca dentro e deixa o perfume maciar, certo? Assim que se faz. O que eles falam? Você coloca, mistura tudo eles, né? E vai deixar no escurinho por alguns dias, certo? Depois de alguns dias, você vai lá e faz o quê? Abre e volta a fechar. E guarda no escurinho de novo. Por que isso, gente? Porque o álcool, ele vai evaporar. Ele vai ficar para cima, vai evaporar e vai pegar mais a essência naquele líquido lá, certo? Então, o seu perfume vai estar maciando. É a mesma coisa que você vai fazer com a skin. Se você comprou intuição, longe ou qualquer outro perfume que está fraquinho, deixa ele no escurinho, na caixinha, dentro do guarda-ruga, para guardadinho aí. Uma vez por semana, você vai lá e abre ele e volta a fechar, certo? E guarda mais um pouquinho. O seu perfume vai pegar potência, com certeza, certo? Se ele não é de enrosquear, assim como a Natura faz, dê uma espirrada nele. Pronto. E assim, quando você achar que o seu perfume já está muito bom, já para você usar, não está mais agrindo chuchu, já usa ele à vontade, certo? Não estou falando para você deixar o perfume em um ou dois anos guardado para depois usar, certo? Ninguém quer isso. A gente quer comprar e já usar, não é? Então, é isso, gente. Essa é minha dica, ó. Intuição está maravilhosa. Olha, para mim, ele está mais foquinho do que antigamente, mas, sinceramente, o meu aqui, não precisa esmaciar mais não, está perfeito. Está muito mais usuável que eu, e é isso. Nenhum perfume vai voltar, como eu falei, bomba, como antigamente, porque os perfumes voltam com a nova fórmula, alguns produtos não existem mais, estão escassos, vamos dizer que não pode usar muito, certo? Esproca alguns ingredientes, Anvisa não deixa, fazer bomba tônica. É isso, gente. Então, essa é a minha dica. Quer o seu perfuminho mais forte, não importa a marca dele? Faça isso, então. Deixa ele guardadinho no escuro por um tempinho, vai lá, dá uma espirradinha ou abre ele, e assim ele vai ficando potente, certo? Gostou da dica? Então, deixa o like no vídeo aí, ó. Comente aí o que vocês acharam. Quem está achando os perfumes mais fraquinho, faça isso. Se você já fez isso, deixa nos comentários também, para ver se deu certo, se não deu. Experiência própria, ó. Esse bonitinho aqui está lindo, maravilhoso e muito potente. Bem mais potente do que ele já era, certo? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostam. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, a gente está aqui no box de informação também. É Silcio Santos, é de lá no oficial, segue lá. E caso você queira comprar o seu Intuição, corre lá no Espaço Digital, porque esse bonitinho aqui vai escutar, gente. Escute o que eu estou falando, quem avisa, amigo, é, certo? Então, entra aí no link aí e corre comprar o seu, certo? Até a próxima, então. Tchau.